O MG Record começa com a notícia de uma operação policial na cidade de Tarumirim, no Vale do Rio Doce. Os militares apreenderam um fuzil, arma de uso restrito, munições, carregadores e outros materiais. Na ação, um homem de Ribeirão das Neves, região metropolitana da capital, foi preso. Essas imagens gravadas por um celular registram a PM em operação pela cidade. Neste outro vídeo, a polícia retira a tampa de um tambor que estava enterrado. O militar corta uma espécie de fita, abre a bolsa e encontra um fuzil 556. A ocorrência foi na área rural de Tarumirim. Um homem de 29 anos foi preso e levado para a Delegacia de Polícia Civil de Valadares. A 5ª Companhia Independente de Polícia Militar recebeu a informação do 40º Batalhão de Ribeirão das Neves de que o suspeito preso havia fugido de um cerco e estava escondido na zona rural de Tarumirim. Todo o material e o homem foram levados para a Delegacia de Governador Valadares. O chefe do tráfico da favela Mirna, daquela mesma cidade, havia evadido o cerco policial e deslocado até o distrito de Vai e Volta, cidade de Tarumirim. Diante dessas informações, os policiais militares foram para o local e após intensos rastreamentos e diligências, logrou êxito em localizar o indivíduo de alta periculosidade, bem como o arsenal de guerra que está sendo apresentado neste momento. Além do fuzil, os policiais apreenderam uma pistola 9mm, 143 munições e táctas do mesmo calibre, 7 carregadores, mais de 18 mil reais em dinheiro, um celular e uma porção de maconha. E a apreensão trata de um duro golpe na criminalidade de Minas Gerais, tanto de Ribeirão das Neves, bem como aqui da cidade da 5ª Companhia Independente. O fuzil apreendido é de uso restrito das Forças Armadas e também da Polícia.